Deu tanto amor pra você, mas você não entendeu, nem me olhou, nem me viu. Olá, atendendo a pedidos, esse vídeo é sobre pagode dos anos 90. Nós recebemos várias mensagens do canal da Maiko pedindo para abordar o assunto. E aqui, então, está o primeiro vídeo dessa série. E eu estou utilizando o violão Maiko Mini Jumbo VMY340, na cor Sambush Brilhante. Que é um violão muito legal, construído com matérias-primas selecionadas, que traz um excelente equilíbrio entre os graves, médios e agudos. Para conhecer esse modelo e os outros, acesse o site da Maiko. Anteriormente, as pessoas utilizavam o termo pagode para falar que iriam fazer uma festa, com samba no fundo de quintal e com muita bebida e muita música. Nos anos 90, esse termo foi utilizado para alguns grupos de samba que tocavam músicas mais românticas. Hoje, o pagode virou, sim, um estilo musical. E dentro dele tem várias pertentes, inclusive, variações e combinações de outros estilos. Mas isso já acontecia nos anos 90. É muito comum a gente trabalhar mais de uma levada e, às vezes, de outro estilo musical que não tenha a ver com samba dentro da mesma música. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. A levada é a mesma do samba. Vale lembrar que dentro do samba a gente tem variações. Mas, nesse primeiro momento, vamos abordar a célula rítmica mais tradicional. Então, é importante que você trabalhe definindo os baixos. Depois você comece a trabalhar a variação desses baixos. Mas, se você ainda não dominou o ritmo, não adianta trabalhar a variação do baixo, ok? Então, a gente vai sempre fazer que, neste caso desses vídeos, o baixo sempre na tônica. Para que você possa treinar, então, essa levada. A levada mais tradicional é essa aqui. Vou fazer a sequência de Ré com sétima maior. Si menor. Sol com sétima maior. E Lá, ok? Então, vai ficar assim, ó. E Lá, ok? Vale ressaltar que é muito importante o trabalho da mão esquerda na hora de fazer o samba. Se eu toco assim, ó. Sem afrouxar a corda, ó. Eu tenho a matemática certa, mas falta o swing, né? Então, aqui, quando eu for tocar, lembre-se sempre de afrouxar a corda um pouco, ó. Eu não tiro o dedo todo, mas eu afrouxo a corda, né, ó. Para quê? Para dar esse som mais picadinho, ó. Até para fazer outras variações de samba, né? Eu preciso de trabalhar, então, a minha mão esquerda. Então, se você tiver dificuldade, primeiro estude o ritmo com a mão direita. Depois, trabalhe... Uma outra variação que a gente pode utilizar é o dedilhado com o indicador, que vai aparecer no meio da levada. Para ficar assim, ó. E aí, você ainda pode fazer essa variação, ó, no final. Então, primeiro, sem essa variação só, acrescentando um indicador. Fazer a mesma sequência. Fazer a mesma sequência. Agora acrescentando a outra variação no final. Se a velocidade que eu estou fazendo aqui estiver muito rápido para você, utilize a ferramenta aqui do YouTube, essa roldana que tem logo abaixo do vídeo, para você deixar o vídeo mais lento e conseguir tocar comigo, ok? Então, essas duas elevadas a gente vai conseguir tocar basicamente quase tudo de pagode dos anos 90. E aí a gente vai ver algumas nuances, algumas músicas que eu escolhi que são bem conhecidas, foram sucesso nesses anos, viraram clássicos do pagode. Eles utilizam outras variações rítmicas para poder deixar a música mais lenta, fazer a música crescer, isso é importante. Você pode falar assim, Débora, eu posso tocar a música toda com essa elevada? Pode, mas é importante sempre quando a gente for tocar, a gente pensar o que eu quero levar, o que eu quero transmitir com a minha música. E aí pensar como você fazer essas nuances para que a música, principalmente se você estiver fazendo violão em voz, a música cresça, a música fique mais piano. Então é importante isso, o instrumento tem que ser uma extensão do seu corpo, né? Lembre-se que ele tem que trabalhar em conjunto com a sua voz. Por exemplo, a música Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, que é um clássico do pagode cantado pelo Exalta Samba, ela começa mais lenta e depois ela entra no ritmo de pagode, de samba, né? O que que acontece? Você pode tocar a música toda já nessa elevada, né? Mas talvez fique legal você entrar com a levada de samba justamente na hora que você for crescer na música, né? Na parte que entra é mais do que deseja, é muito mais do que amor, que é um pré-coro, né? Antes da gente entrar para o refrão. Vale ressaltar ainda que muitas vezes dentro do universo do samba, o que vai mudar bastante é o cavaco e também o pandeiro. Muitas vezes o violão vai trabalhar a célula rítmica tradicional. Então você pode trabalhar essa elevada para tocar vários tipos de samba. Sambas mais rápidos, sambas mais lentos, como no caso do pagode. Então, por exemplo, a gente poder treinar uma opção de você começar essa música, ao invés de você começar direto assim, né? Eu não tenho culpa de estar te amando. Você pode começar meio dedilhado, né? Então, por exemplo, uma sugestão. A primeira estrofa a gente pode fazer algo mais arpejado, né? Para ficar mais tranquilo mesmo, né? Olha só. Então, por exemplo. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo porquê deixei acontecer e isso tudo me apavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo. Se fantasiei de ver-te essa história. Então, por exemplo. Eu fiz três coisas diferentes que parecem que são as mesmas coisas, mas não são. Você pode puxar o acorde. Ou fazer essa puxada um pouco mais arpejada, ó. Então, você tem que treinar para que, quando você puxa, pareça que você tocou quase que simultâneo. Mas não foi. Você não pode fazer assim, ó. Quer dizer, não é que não pode. Não fica tão legal, né? Então, olha só. Então, você pode trabalhar o início dessa música puxando o acorde. Ou pode fazer nessa forma mais arpejada. Que é puxar o acorde, mas em vez de puxar tudo de uma vez. Você faz esse movimento. Polegar, indicador e médio, ó. Ok? E aí, no pré-coro, a gente vai entrar com uma outra levada. Que é uma levada de samba, mas uma levada um pouco menos movida, né? É mais do que desejo. É muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos. E isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúmes tão enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúmes tão enlouquecendo. Um outro exemplo de música que a gente pode fazer dedilhado. E no refrão vai fazer o samba. É um clássico cantado pelo Soweto. Na época que o Belo era integrante. Que é a música Antes de dizer adeus. Então, por exemplo. Eu posso fazer nessa música. Puxar, como eu já tinha mostrado na música anterior. Arpejar também o acorde, né? Assim. E ainda posso fazer essa variação aqui, ó. De dedilhado, ó. Puxo tudo. Depois vou dedilhando, ó. E aí tem a ver com a sua interpretação. Cada hora você fazendo. Da forma que você achar mais bacana. Como é uma parte. A música toda, na primeira vez que ela é cantada. Ela é ad libido. Essa coisa mais livre. Você pode trabalhar em alguns momentos. Colocar o arpejo. Outras horas só trabalhar o acorde, né? Puxando. Pra que você crie dinâmicas e nuances. Pra que a música não fique chata. Não fique monótona, né? E aí no refrão a gente vai entrar com a levada tradicional. Então vamos ver parte a parte dessa música. Não esqueça aquela época da escola Que você matava a aula Pra me ver jogando bola E passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu cheguei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui com as forças armadas Completei maioridade E você na minha história E você na minha história Me matando de saudade E depois caiu no mundo Dessa minha trajetória É um milagre de reencontrar Agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo Eu também Eu também Eu também Vou embora E ir embora Quero evitar o risco De partir ao meio O coração De alguém Desejo pra você Vai ser saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim cuidar dos meus Mas deixa os nossos sentimentos Se entregar neste momento Se entregar neste momento Eu te te dizer Adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim cuidar dos meus Mas deixa os nossos sentimentos Se entregar neste momento Eu te te dizer Adeus Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Curta e compartilhe com seus amigos Ah, e continuem ligados No canal da Maico Porque por aqui Sempre novidades Até a próxima E continuem ligados Até a próxima E continuem ligados Obrigado.